a gente vai mostrando quem somos nós. Vamos mostrando para todos que nós somos fortes, somos ordeiros, somos decentes. E aqueles que gostarem das ilegalidades, que respondam pelas suas práticas. Tá bom? Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço e que estejamos todos sempre na presença do Senhor. Tá aí, então. Tá aí a fala do governador, coronel Marcos Rocha. Nós estamos torcendo por ele, nós estamos orando por ele e conclamo as suas orações também. Um cidadão de bem, que está buscando mudar a história do nosso Estado, mas para combater o maior crime que existe há muito tempo no nosso Estado, é complicado. É através das orações, a polícia faz a parte dele, o Ministério Público faz a parte dele e o governador faz a parte dele. E nós, que só podemos orar, oramos, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, imagine se várias pessoas, várias pessoas de bem, bem-intencionada, tiver unânime em oração, em unidade em oração, unidos em oração. O pastor John Piper disse que não acontece nada que antes alguém tenha orado. Não acontece nada, não existe nada aqui antes que alguém tenha orado. Então, você viu alguma coisa construída, viu alguma coisa feita? Acredita. De repente, não foi você que orou, mas alguém orou para que aquele bem acontecesse. Tá bom? Gente querida, ó, um beijão no coração de vocês, agradecendo todos os nossos patrocinadores, falando que se você estiver precisando de gás, a RA Distribuidora de Gás está à sua disposição com a promoção. Coloca aqui a promoção. Acabou o gás? Não se preocupe. Gás mais barato em Alvorada do Oeste, só aqui na RA Distribuidora de Gás. A Vena é R$ 109,99. Isso mesmo! Recarga de Gás de 13 quilos. A Vena é R$ 109,99 à vista! Então, RA Distribuidora de Gás. Agradecendo, lembrando que vai inaugurar em breve, aqui na nossa cidade, a Casa de Carne Molini, ou Nicolini, que Molini. Nicolini vai estar, ó, Nicolini vai inaugurar em Alvorada do Oeste, breve eu trago para vocês mais informações, tá bom? Agradecendo por aqui desde já, a Milênio Telecom, que fornece a nossa internet, também a São Jorge Materiais para Construção, doutor André Sanieri, a Constrular. Falei para você do RA Supermercado, e RA Distribuidora de Gás? Então, o telefone é isso aí, ó, 999-22-9111. Também, Drogaria Manancial, Agradecendo a Autoescola Sinal Verde, o Poço Artesiano do Joãozinho, também Terra e Arte, Artefato de Cimento, Farmácia Preço Ultrabaixo, Preço Baixo de Verdade, o Restaurante Tropical, em Alvorada do Oeste, Xigiriz e Uniformes, também Papelaria Cultural, e Imperial Restaurante Lanchonete, o meu amigo Alisson, em Presidente Médicos. A vocês que fica, ó, um fortíssimo abraço, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e do mundo. Rondônia por dentro.